de uma loja de conveniências. No dia anterior também falamos de menores que estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Enfim, quem traz essas informações pra gente agora é a nossa querida patrulheira, ela mesma, a Daye Oliveira, minha querida, é com você. Oi, Rude, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC Agora. Olha só, uma semana onde a polícia teve muitas ocorrências, apreensões, prisões de pessoas envolvidas com drogas. E ontem, como você disse, mais uma, um jovem de 17 anos foi encontrado lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ele vendia crack, Rude. A polícia esteve no local após denúncias. Olha aí as denúncias, novamente, da população ajudando a polícia a coibir, né, interromper este comércio de droga ilícita aqui em Três Lagoas. Bom, os policiais chegaram lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua 13 de junho, e encontraram com este menor infrator de 17 anos, quatro porções de crack. Uma delas já estava fracionada, totalmente embalada, para a venda mais tarde. E uma porção maior, que renderia mais quatro porções, ainda seria fracionada pelo jovem para que ele vendesse mais tarde. Bom, como foi um flagrante, né, não teve como ele negar, porque parte da droga e do dinheiro também estava já em sua roupa, né, no seu short. Então, a polícia apreendeu este jovem, conduziu até a delegacia para as providências necessárias. Eu volto com você aí no estúdio, Rude.